Nós há mês e meio fizemos aqui um programa particularmente interessante sobre a situação em Angola e nestes dias temos vivido quase que a confirmação disso. Esta ação aparentemente bastante determinada de João Louenço vem ao encontro de tudo aquilo que... Vem que se esperava, vamos ver, talvez o tempo não fosse, não se pensasse que era uma coisa tão rápida, mas se pensarmos bem e abstrairmos, pensamos bem, uma vez que já está feita, talvez não pudesse ter sido feita de outra maneira, e quer dizer, é um raid, é um raid bastante rápido. Ele, no fundo, tem uma noção, enfim, penso que tinha uma noção, tinha obrigação de a ter, e penso que a tinha bem, dos pilares do poder, portanto, os pilares do poder, partido, forças armadas, segurança de Estado e depois estes elementos vários da economia, portanto, Sonangol, Indiama, Fundo Soberano, portanto, ele aqui faz essa intervenção, os outros pilares, ele penso que já os tinha regulados, e faz essa intervenção agora, e fala, enfim, dentro dos direitos que lhe assistem, porque dentro dos direitos que lhe assistem, em termos, nós não estamos aqui a falar de apropriação de recursos privados, estamos a falar de demissão de pessoas que estão à frente de empresas que são públicas, não é? Agora vou pedir uma previsão um bocadinho audaciosa. Esta, em Aluanda, em Angola, alguma euforia com o que se está a passar, e portanto, uma noção de que... Sim, sim. Agora estamos... Isto não é o 25 de Abril em Angola, como eu já ouvi escrito, ou é o marcelismo? Eu acho que é mais o marcelismo, é uma transformação dentro. Sim, mas eu também concordo, nem uma coisa, nem outra. Ou seja, não é uma ruptura radical, mas também não é uma evolução, não leva a lado nenhum. E, se reparar, eu penso que o detonador, possivelmente até João Lourenço não queria fazer isto com tanta velocidade, mas eu acho que é um detonador. Os detonadores são importantes, são às vezes imagens. João Lourenço seguramente não gostou nada de se ver na reunião do bureau político do MPLA, sentado ao lado do anterior presidente, numa posição secundária. E não gostou de ver que a sua imagem, recortada logo no início do seu mandato, tivesse esse enquadramento tão retutor. E percebeu que tinha que fazer algumas coisas. É interessante ver como todas estas movidas são antecedidas por uma movida nos órgãos de comunicação social públicos. Porque quem controla as notícias, onde as pode controlar, tem, obviamente, grande parte do procedimento ganho. Eu não acho que o anterior presidente tenha capacidade para reconstituir uma capacidade, a partir do aparelho militar ou outro, para fazer qualquer intervenção. Porque, se se reparar, os generais angolanos efetivos hoje estão na vida económica e os que continuam no aparelho militar foram educados para obedecer ao sistema político. Depois, acho que haverá necessariamente alguma mudança nos serviços de informações. Sim, saiu já a pessoa que... Eu acho que o sistema angolano é uma muito interessante mistura de partido político com sistema de informações e com comunicação social. No partido político, as mudanças do Congresso, que viabilizou a sucessão das escolhas de deputados, já indiciou alguma transformação, mas João Lourenço seguramente vai querer fazer do próximo Congresso do MPLA um Congresso de consagração e de vitória da sua linha política com os afinamentos finais. Depois, também acho, tanto quanto conheço a sociedade angolana e o que é o MPLA, que não vai haver nem uma rebelião para antagonizar João Lourenço, mas também João Lourenço chegará a um ponto em que não quererá fazer uma vindicta integral. E, portanto, as coisas se alimentarão num ponto de equilíbrio, mas um ponto de equilíbrio comandado pelo novo Presidente, não um ponto de equilíbrio fixado pelo anterior Presidente. Bem, deixe-me só acrescentar aqui uma coisa também muito importante e interessante, que é a questão da indústria petrolífera. Estas mudanças são precedidas, de facto, de uma forte pressão das grandes companhias, Chevron, Total, Exxon, etc., que se queixam do regime de favoritismo da Sonangon e levantam o problema até da sua própria continuidade. Portanto, também há aqui uma razão de Estado. Mas João Lourenço é conseguir mudar a economia, que faz parte do seu programa? É evidente que mudar a economia vai ser lento, mas não algum dia se tem que começar. Eu acho que isso quer dizer, o reconverter a economia angolana para uma economia mais diversificada, aliás, fosse João Lourenço, fosse quem fosse, tinha que o fazer, porque é evidente que é um ónus tremendo continuar a depender, sobretudo de um país que é riquíssimo em termos agrícolas, mineiros, do agroindustrial, que tudo isso foi praticamente os grandes, historicamente, enfim, foram os grandes recursos da Angola, ficar transformados numa petroeconomia, como aqueles países do Golfo, que de facto não têm mais nada, não é, senão petróleo. Portanto, isso foi uma, quer dizer, foi uma consequência da guerra, foi uma consequência do eixo, enfim, foi uma consequência de várias coisas históricas, mas que tem que se reparar, e eu penso que o João Lourenço conhece bastante bem a economia angolana e tem a noção que aí é um dos dados importantes em que ele tem que jogar.